Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Alphamotos. Para você que ainda não me conhece, eu sou Flávio da Costa. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante quando se trata da vida útil do seu motor. Então fica comigo até o final do vídeo que a gente vai fazer isso agora. Bom pessoal, e um detalhe extremamente importante que muita gente não faz a manutenção periódica, que é a manutenção preventiva, que é o filtro de ar. O filtro de ar fica embaixo dessa tampa, tá? Nesse modelo de moto aqui ele fica embaixo da tampa, mas existem vários locais onde você pode encontrar esse filtro de ar. Algumas motos esportivas, por exemplo, usa esse filtro onde seria o tanque de combustível. Mas isso aí, por enquanto, não interessa muito pra gente. A gente precisa saber como que funciona o sistema de filtragem do ar antes dele entrar pra dentro do motor. Eu vou remover a tampa, eu já desci os parafusos soltos aqui. A gente vai remover aqui, ó, pra gente chegar aqui no elemento de filtro de ar. Que é esse cara amarelo aqui, ó. Observe aqui dentro da tampa tem bastante sujeira. Normal, tá? Entrar a poeira aqui, ó. E a gente tem o filtro. Então, o ar entra por essa abertura que a gente tem na tampa. Aqui, ó. O duto de ar. Ele vai entrar pra dentro da caixa do filtro de ar. E vai passar pelo filtro. O que que acontece quando o ar passa por aqui, pessoal? O ar passa por aqui, ele vai ser filtrado. Pra que que ele tem que ser filtrado? Ele vai ser filtrado pra remover impureza, como poeira, areia. Tudo que é material que pode comprometer a vida útil do seu motor vai ser filtrado pelo filtro de ar. A gente pode observar que ele tá um pouco sujo desse lado aqui, ó. O lado de fora. O ar passa nesse sentido, daqui pra lá. Ele não pode tá contaminado desse lado aqui, ó. Você pode observar em volta a borracha laranja. Veja que ela tá bastante limpa ainda. Mas é extremamente importante você verificar isso aqui periodicamente. Ah, mas e com quantos km eu troco o filtro de ar? Isso aí, pessoal, vai variar bastante de moto pra moto, tá? Alguns manuais aí falam que é a cada 10 mil. Outros falam que é a cada 8 mil. Outros falam que é a cada 20 mil. Então, vai depender muito do tipo de filtro de ar e do modelo da moto. E também, outra coisa muito importante, o tipo de utilização. Uma motocicleta que roda muito na poeira, na terra. Estrada de terra, por exemplo. Ela vai ter que ter uma substituição mais frequente desse filtro. Ou uma manutenção, no caso, se for filtro de espuma. Nesse caso de filtro de papel, a gente substitui o filtro, tá? Não é recomendado soprar esse filtro, porque pode acontecer de eu remover parte desse material. Principalmente se for um jato de ar muito forte. E pode causar algum furo, algum dano no filtro. Ele não vai filtrar o ar da forma que tem que ser feito, beleza? Então, a gente já sabe pra que serve o filtro. Entendeu como que ele funciona. E esse ar, depois de filtrado, ele vai entrar pra dentro do sistema de alimentação do motor. Ou seja, ele vai se misturar com o combustível. Pra dar a explosão, lá dentro da câmara de explosão, lá no cilindro do motor. Pra gerar ali a força da moto e tal. Pra gente conseguir locomover com ela. O que acontece se eu não fizer a manutenção preventiva? Não fizer a manutenção desse filtro de ar? O que vai acontecer com o meu motor, pessoal? Ele vai ter o desgaste prematuro do pistão, anéis e cilindro. Porque essa poeira, essa sujeira vai passar pra dentro do motor. Vai trabalhar rissando ali no pistão com a parede do cilindro. Vai causar ranhura. E a moto começa a dar fumaça. Pode vir a fundir também. Outra coisa muito importante. Quando a pessoa não faz a manutenção correta do filtro. Ele pode acontecer dele apodrecer. E passa parte do próprio material do filtro. Vai passar pra dentro do motor. E vai causar um dano lá no seu cilindro, no seu pistão. Vai danificar então o seu motor. Eu já vi muito caso de acontecer, pessoal. A pessoa compra a moto nova, por exemplo. Não faz manutenção no filtro de ar. Com 30, 40 mil km. A moto começa a dar fumaça. Começa a baixar óleo. Começa a bater ali o motor. E muitas vezes a pessoa nem sabe que existe filtro de ar, tá? As pessoas que não tem conhecimento ainda direito a respeito de como funciona. Muitas vezes a pessoa nem sabe que existe filtro de ar aqui no motor da moto. Isso aí é muito comum acontecer. Às vezes você acha que não, que todo mundo sabe. Mas eu conheço muita gente que não sabia que o motor tinha esse filtro de ar. E não faz a manutenção. Principalmente filtro de espuma. Com o tempo ele apodrece. E é sugado pra dentro do motor da moto. E vai causar prejuízo com certeza. Isso aqui vai comprometer muito a vida útil do motor. Então se você quiser um motor que dura bastante. Que roda bastante. Roda seguro. Extremamente importante. Filtro de ar em boas condições de uso, tá? Não só o filtro de ar, pessoal. Filtro de óleo também extremamente importante. A troca do óleo dentro do período especificado. Ou se você percebeu que tem uma coisa errada com o óleo. Já substitui esse óleo. O óleo, diferentemente do filtro de ar. Ele tem ali um certo KM específico pra você rodar. A maioria das pessoas troca com 1.000, com 1.500. Algumas motos trocam aí com 3.000, 5.000. Mas é extremamente importante você verificar nível também. Diariamente desse óleo. Além do que, cuidado com o filtro de ar. O filtro de ar desse aqui, pessoal. O original. O original Genuíno Honda, por exemplo. Ele deve custar em torno de 35, 40 reais. Depende da região que você tá. Aqui na minha cidade eu consigo esse filtro em torno de 25 a 30 reais. Original. O Genuíno Honda. Ah, eu posso colocar paralelo? Pode. Pode colocar paralelo. Desde que seja um filtro de ar com uma certa qualidade, tá? Porque infelizmente a gente tem muita peça porcaria aí no mercado. E não vai adiantar nada. Você vai economizar com uma peça barata, por exemplo. Digamos que você consegue um filtro que custa aí 50 reais. Supondo que você consegue um filtro paralelo por 20. Tá mais barato. Realmente. Você tá economizando 30 reais. Mas e no futuro? Quando esse motor der problema? Aí sim você vai ter que ter um desembolso muito maior. Por causa de uma economia de 30 reais. Você pode vir gastar aí até mil reais. Dependendo da situação. Dependendo do que acontecer com o seu motor. Então pessoal. Nunca economize em manutenção. Nunca economize em filtro de ar. Filtro de óleo. Qualidade de óleo do motor, tá? Muita gente pode achar que isso aí é porque a gente quer vender o produto. Lógico. Existem sempre algumas pessoas que querem vender o produto pra você. Quer que você gaste dinheiro com ele na oficina. Mas o que eu tô te passando aqui é pra você economizar futuramente, tá? Você economiza agora, por exemplo, 30 reais com o filtro. Coloca o filtro bem fraco. Seu motor vai dar problema. Você vai gastar mil, mil e 500 reais. Dependendo até mais. Dependendo do modelo da moto. Então pra evitar esse tipo de prejuízo. Evitar esse tipo de gasto. E garantir que o seu motor vai durar mais. Faça a manutenção preventiva. Então você foi na poeira aí com a moto. Dá uma verificada. Vê como que tá aí. A qualidade do seu filtro de ar. Pra economizar futuramente. Beleza? Bom pessoal. Então é isso. Vídeo rápido. Só pra gente entender mesmo. O que que... Qual a função do filtro de ar. E... Se você não adquiriu ainda o meu curso. Oficina de Excelência. Onde eu te passo os principais segredos. Que você tem que saber antes de montar a sua oficina. Depois que eu tiver com a sua oficina funcionando. Lá eu te passo tudo isso. Então... O link tá aqui na descrição. O primeiro link da descrição. Clica no link pra poder saber um pouquinho mais. Lembrando que tem 30 dias de garantia a partir da data de aquisição. Se você não gostou. Não fez o curso. Simplesmente não assistiu nenhuma aula. Tem um campo lá onde você pede o reembolso. E seu dinheiro será devolvido sem nenhum problema. Beleza? Então é isso. Um grande abraço. E eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.